Seja bem-vindo ao programa Conhecendo a Tradição. O senhor pode apresentar de onde o senhor é, quanto tempo o senhor está trabalhando, mantendo a tradição. Primeiramente, meu cordial, boa noite. Já estamos no fim da tarde, no fim do dia. E agradecer a oportunidade e dar parabéns ao senhor pelo incentivo que o senhor dá para a cultura gaúcha, espalhando para todos os estados deste Brasil através do Grupo Trovas do Sul. Eu me chamo Luiz Antônio Sartori, tenho 50 anos de idade, sou gaúcho, natural da cidade de Júlio de Castilho, que fica bem no coração do nosso estado. Uma cidade conhecida como a terra do gado charolês, que aqui tinha muitas fazendas, muitos gados charolês, e hoje já não é mais. Como se evoluiu hoje, estamos sendo o terceiro maior plantador de soja do Rio Grande do Sul, reconhecido. Então acabou-se o gado charolês, mas estamos na era da modernidade, né? E eu, de antemão, seu Gilberto, já lhe digo que não sou um artista profissional, não sou um cantor, eu sou um trovador, quase que anônimo. Participo dos festivais, participo de rodeio, canto para os amigos, porque eu gosto da tradição e isso me faz eu me sentir bem. Muito obrigado. Mas creio que a partir de agora, aí no Rio Grande do Sul vai conhecer o Luiz Sartori. Eu posso dizer que é o Luiz Sartori, o trovador. Eu tenho ouvido, acompanhado o seu trabalho junto ao grupo Escola de Trovadores, junto ao grupo Tauras da Planteira, e tenho ouvido os seus versos muito eficazes. Eu vi um vídeo outro dia que o senhor, todo o senhor e o seu guri tocando acordeão também. Muito obrigado, tio Giba. Me permitam lhe chamar de tio Giba. Por favor. O apelido carinhoso que o senhor tem, que os amigos lhe chamam, as amizades que o senhor conquistou. Então, com todo o respeito, vou lhe chamar de tio Giba nessa entrevista. Muito obrigado. Que nada. Eu lhe agradeço o espaço e a oportunidade. E que bom que eu sei que uma entrevista dessa, ela ajuda muito a divulgar o trabalho, daqueles que têm trabalho para divulgar. E eu fico muito contente de poder, a partir desse momento, ficar conhecido no seu canal, no YouTube, no grupo Trovas do Sul, como o trovador Sartori, que sou conhecido. Sou um trovador não redomado, não sou muito conhecido, mas me defendo. Quando passam os versos de improviso, e como eu tinha frisado anteriormente, nas outras palavras, eu sempre gostei da tradição. Sempre gostei do verso de improviso. Fui fã e sou fã do eterno, saudoso, rei da trova, Gildo de Freitas. E muitos trovadores que existem no Rio Grande do Sul, que ainda estão vivos e defendendo a arte da trova, e os que já partiram para a estância maior do céu. A gente vai seguindo o exemplo e se espelhando nesse trovador mais velho, para a gente poder subir num palco, cantar para os amigos e fazer bonito. Apesar que eu já não sou tão jovem, né, Tio Giba? Já estou com 51 anos de idade, mas bem vividos, graças a Deus. Mas está jovem ainda, 50 anos ainda não está velho ainda, está jovem. Daqui a pouco vai fazer boa ideia. Não é isso mesmo? 51, uma boa ideia, com certeza. Daqui a pouco vai fazer uma boa ideia. Exatamente. Bom, eu vou me apresentar para o senhor. Eu sou Gilberto Maurício Silva, muito conhecido aí no Rio Grande, por Tio Giba. Quem me colocou esse apelido em mim foi até o Celso Oliveira e o Jardizinho, que me chamaram de Tio Giba, e ficou Tio Giba e pegou Tio Giba. Eu sou natural de Minas Gerais, não sou daqui de São Paulo. Eu cresci no mundo dos caipiras. Caipira que eu falo por quê? Meu pai ouvia muito a moda sertaneia e raiz, e também ouvia muito o Teixeirinha e o Judo de Freitas. Opa, são ícones do Rio Grande do Sul. Isso. Então, são da tradição caipira, são dos antigos. E nisso ficou no meu sangue. E eu fazendo o trabalho, me vendo a minha mente, por que eu não vou, por que eu não divulgar também o trabalho do Rio Grande do Sul, e conhecer as pessoas de lá também, a tradição do Rio Grande do Sul. Então, já tem um tempinho eu vou fazer esse trabalho, aqui tem uns oito meses, uns oito meses, mais ou menos, eu estou fazendo esse trabalho. E tenho muito prazer de fazer esse trabalho, conhecer pessoas novas, gentes humildes e sinceras com vocês que eu conheci no Rio Grande do Sul. Sou um amigo virtual, um dia podemos conhecer pessoalmente. com certeza, seu Giba, com certeza. A gente, eu, em nome da maioria dos provadores, do quadro, eu tenho um grande ciclo de amizade, como os outros provadores que o senhor entrevistou, os outros artistas, com certeza, ficam agradecidos e agradecem pelo trabalho que o senhor faz. a cultura gaúcha é muito linda. O senhor não deve conhecer o nosso estado ainda, mas está convidado para conhecer. Aqui o senhor será bem recebido. Como o senhor falou que é mineiro, eu conheço todos, todos os estados desse Brasil, eu conheço São Paulo, eu conheço Minas, o estado que o senhor imaginou, eu conheço todos. Acho que são 27 federações. No total, eu conheço quase que todas. Acho que o senhor não conhece, é Roraima. O resto, eu conheço todos. de qual a cidade que o senhor é, desculpe eu lhe fazer a pergunta, em Minas Gerais. Eu sou de Salinas. O resto de nascimento. Sou de Salinas. Salinas, perto de Montes Claros. Isso, a capitão mundial da cachaça. Conheço demais, eu fazia muito aquela rota ali com destino à Bahia, aí passava, Montes Claros, Salinas, Jequié, subia ali. Conheço a sua terra. Sou de lá. Bastante relevo, sobe e desce. a sua terra ali. Isso, muito relevo mesmo. Mas, para dizer, quando eu ouvi pela primeira vez o senhor trovando no grupo, foi com Jomar Almeida. Grande trovador. E eu percebi ali no grupo que vocês, eram tão amigos que vocês trocaram os versos até, digamos assim, até mais acalorado. E eu fiquei, eu fiquei observando aonde que é o fim daquela trova, trova, né? O Jomar, ele é um trovador bem autêntico. no estilo de jogar, aquele cheiro, ele trova, né? Então, foi ali que eu fiquei observando a prova de vocês dois. E fiquei analisando, assim, quando der oportunidade, eu vou convidar o seu Luiz para fazer um bate-papo comigo, né? Uma entrevista comigo. E hoje, fico feliz de ter essa honra de estar entrevistando o meu amigo Luiz Satorre. Luiz Satorre. E o Giba, mais feliz fico eu de poder estar nesse momento respondendo as suas perguntas, esclarecendo fatos, dando mais conhecimento ao senhor da nossa cultura gaúcha e aprendendo também com o senhor, porque a gente sempre está aprendendo mais. Quanto o Diomar de Almeida, um grande trovador da terra do alegrete, como muitos trovadores que tem na fronteira, tem um menino que é muito cantador de versos, o Rio Almeida. Diomar é meu grande amigo, além da gente participar de festival, se conhecer através do festival, a gente também exerce a mesma profissão, que é cortar esse Brasil lá fora, viajar e transportar o progresso do Brasil através da carroceria de um caminhão. E essa é a minha profissão há 32 anos que eu viajo. E eu fiz muita amizade por esse Brasil lá fora. E não é diferente aqui no Rio Grande do Sul, numa festa de rodeio, num festival, num encontro de trovador, a gente tem um ciclo de amizade muito bom. E o Diomar de Almeida é um grande amigo que eu tenho, eu tenho orgulho de ser amigo do Diomar de Almeida por ser uma pessoa boa, por ser um cidadão honesto de caráter e por ser um grande trovador. Isso nos faz fortalecer cada vez mais a nossa amizade. Muito bem. eu gosto sempre de perguntar, o senhor está no grupo Escola de Trovadores, tem um rapazinho no grupo, eu descobri ele na rede social, eu gosto de sempre falar dele porque eu estou vendo que esse moleque está destacando, esse guri, é o Ademilson, o Gujo Novo. Perfeitamente, Tio Giga. Inclusive, no grupo Escola de Trovadores, Tauras da Fronteira, nos diversos grupos de trova, eu converso com ele, já fiz umas provas com ele, já conversei no privado com ele e lhe digo, pelo conhecimento que eu tenho, que eu não conheço mais do que ninguém, o pouco conhecimento que eu tenho da trova, o que eu entendo da trova, está aí surgindo um grande trovador com certeza. É um rapaz que canta macio, um rapaz que raciocínio rápido, um rapaz que ele pode até errar um verso, ele volta e conserta. Eu acredito que seja um trovador que está tendo um caminho a trilhar, a seguir o exemplo dos mais velhos. Esse rapaz vai ter sucesso, eu desejo para ele todo sucesso, desejo que ele seja e realize o sonho dele de ser um grande trovador que ele fala que ele tem o sonho de participar de um festival. Ele tem condições porque ele é esforçado e é um menino que a gente vê que dia a dia ele se desenvolve nos versos que ele faz quando ele trova com o trovador mais antigo, os trovadores que já são mais redomados, é um rapaz que canta macio e tem muita qualidade. E eu dou parabéns para o senhor porque o senhor observou muito bem, o senhor é um descobridor de talentos dizendo do bom sentido. Por quê? Porque o senhor conhece um pouco da nossa cultura e da nossa prova e o senhor enxerga nesse rapaz o mesmo que eu enxergo, o mesmo que muitos trovadores de nome no Rio Grande do Sul estão enxergando e vão enxergar. Guardem esse nome, eu vou chamar do condinome dele, Burgio Novo de Gaspar, Santa Catarina. Esse rapaz tem futuro na prova. Se o senhor não sei se eu chego ou tenho a oportunidade de ver, eu fiz uma entrevista com ele, eu conheci ele nas redes sociais, ele falando para mim que ele era compositor também, quando eu falei que era compositor, eu gostaria que, ele é aprendiz e trovador, eu convidei ele para uma entrevista, mas o guri estava nervoso, eu falei que ele não, fique nervoso porque é normal, você vai aprender daqui a pouco tempo, tudo que nós vamos fazer pela primeira vez, nós não temos conhecimento, a gente fica nervoso de alguma forma, depois ele vai se lapidando. E ele joguei alguns estros para ele fazer, coloquei uns tempos até atuais mesmo para ajudar ele e ele saiu muito bem. E daí, eu vejo assim, esse guri se destacando, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque eu vi ele trovando com o senhor também no grupo, vi ele trovando com o Gilmar e ele praticamente fez uns erros bem feitos ali. Claro que ele quebrava uns erros, mas ele consegue consertar naqueles erros. Então, eu agradeço muito a vocês por estar incentivando esse rapaz. Eu falei para ele, eu ainda vou conseguir ouvir falar de você nos sete lives ainda. Com certeza, tio Gil, o senhor não está errado. É um rapaz que, acima de tudo, a gente precisa ter humildade. Eu acho que isso aí eu já percebi que ele tem. E isso, a humildade faz a gente subir cada vez mais degrau por degrau. É um rapaz que, novamente, eu vou dizer, canta macio. É um rapaz que não se assusta de cantar com o trovador grande. É um rapaz que está recebendo incentivo de muitos nomes da trova e se até agora não recebeu, com certeza vai receber. Porque eu tenho certeza e endosso as palavras que o senhor disse e tenho certeza que tem trovadores que estão escutando, que vão escutar essa entrevista nossa, que vão concordar comigo e com o senhor. Preste atenção nesse nome. Bugiu Novo, Gaspar Santa Catarina, Ademilson, o nome dele, né? Esse rapaz tem 16 anos. Esse rapaz tem futuro na trova. A trova, a trova, creio eu, tio Gima, isso é um dom divino. Isso é um dom divino. Isso é um dom que... Eu até não acredito que a gente se traga de berço, porque eu, na minha família, eu não tenho veia artística. Eu tenho uns tios que são cantadores, tenho uns tios que são músicos, mas eu, assim, de trovador na família, eu não tenho essa veia artística de seguir. Eu tenho um raciocínio rápido. e para ser trovador você tem que ter uma ideia boa. Não é todo dia, todo dia, que o senhor vai num festival ou participa de um concurso que o senhor está bem. Tem dias que não está bem, que a gente erra como todo ser humano erra. E se um rapaz desse com 16 anos está começando agora e errar, a parte, ele precisa errar para consertar o erro mais adiante. Porque eu acho que é no erro que a gente aprende e humildade acima de tudo. Eu sempre digo, a humildade nos torna homens grandes e de caráter. E é isso que nós precisamos. Eu sigo o exemplo de muitos trovadores antigos. A minha primeira prova em festival, que eu subi no palco, confesso que eu estava tremendo também, foi nada mais, nada menos do que com José Estivalé. Olha bem, José Estivalé. Esse nome é um ícone, é um cerno da cultura gaúcha, um trovador, campeão de quase que todos os festivais, concursos, rodeios, vacaria, é um campeão. José Estivalé, meu primeiro festival que eu subi num palco com José Estivalé. Eu me senti grande naquela hora. O senhor sabe por quê? Porque eu estava ao lado de um ídolo. Ali eu me senti grande e cantei bem. eu tenho a prova com ele, que é hoje gravada. Então, a gente aprende com os mais velhos, com aqueles que têm sabedoria. Mas, a sabedoria a gente traz de berço. Que nem o senhor disse, bugio novo, uma joia a ser lapidada. Espero que esteja bem lapidada, porque se for, com certeza vai ser uma grande joia. Vai mesmo. Ele, em um certo tempo, ele falou para mim que o desejo dele, você vê os ídolos dele, o desejo dele é trovar com Jardizinho e com Turco Chaves. Ele tem que ser o maior sonido, trovar com Jardizinho e Turco Chaves. Imagina, o moleque vai ficar nervoso e feliz. A mesma coisa, né? Ele tem, o sonho dele é bom, com certeza vai se realizar. Eu já cantei com Turco Chaves também, com Jardizinho e nunca cantei, com Turco Chaves já. Com certeza, com certeza. São dois jovens também, o Jardizinho. O Turco Chaves, o primeiro festival que ele participou aqui na minha cidade, isso foi em 2013 para 2014, acho que o Turco Chaves tinha 12, 13 anos de idade, 14, acho que o máximo. Eu, no momento, não vou poder lhe dizer certamente, corretamente. Ele participou aqui na minha cidade. o Guri já mostrou que naquele momento tinha uma grande carreira na trova, como ele tem, um dos maiores provadores do nosso estado, Turco Chaves, Jardizinho, e a gente pode citar vários nomes no decorrer da entrevista para a gente falar. Mas, outro trovador que aqui no palco subiu com 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade, sabe quem foi? Com José Estivaletti numa trova de martelos aqui na minha cidade, é Almeida. Eu vi essa trova. e ali, seu Giba, ali estava nascendo e nasceu um grande trovador. Um grande trovador do qual Diomar de Almeida tem orgulho desse guri. Um grande trovador. Cantou com José Estivaletti aqui na minha cidade, na Invernada da Trova, no ano de 2015, deve ter sido. Então, esse jovem, que bom que o bugio novo se espelha no Turco Chaves tem esse sonho de trovar com o Jardim e o Turco Chaves, que são dois jovens que despontaram na trova e tem que despontar cada vez mais porque eles têm capacidade e têm talento para isso. Boa escolha do bugio novo. o Rio Almeida, outro dia eu estava conversando com o Diomar e ele estava mais o Diomar e eu falei assim, Diomar, ele podia mandar um verso para mim. Aí ele falou para o Rio Almeida, o tio Giba está pedindo um verso. O moleque me mandou uns dois versos para você e mas que verso aquele menino me mandou? então e o raciocínio do Rio Almeida é muito rápido também, né? Muito rápido. Muito rápido. Eu vi uma prova dele, o Turco Chávez e o pai dele. Os três trovando, rapaz, o menino feitou o pai e o Turco Chávez no verso. Ele não perdoava não, ele era bem firme na prova. Ele é forte na rua? Isso. Ele é forte? Ele é forte na rua, tio Giba, o menino. O Diomar é forte na rua. Ele desbancou o trovador grande no festival aí. ele foi campeão aqui aqui na minha cidade e se eu não me recordo ele ganhou do Leão Samarala a final aqui. E olha que o Leão Samarala é um dos maiores trovadores do Rio Grande do Sul e não sei se o senhor sabe, o Leão Samarala é meu conterrâneo. E não sei se o senhor sabe também que a minha cidade aqui no Rio Grande do Sul é considerada o berço dos trovadores. A minha cidade aqui tem esse título do berço dos trovadores. Maiores trovadores do passado passaram por aqui, estão nascidos aqui e os trovadores anônimos que nós temos aqui que não aparecem em festival, não aparecem na mídia, eles estão aqui. Então chega num rodeio e eles estão cantando. O trovador que poderia participar de qualquer festival, poderia fazer frente a qualquer trovador grande que nunca apareceram na mídia prefere ficar no anonimato. Mas aqui nós temos no passado, temos no presente grandes trovadores, grandes nomes da trova que hoje não reside mais aqui, alguns já estão falecidos, já estão no céu, que Deus os tenha, alguns, que nem o senhor não me perguntou ainda, mas eu já vou me adiantar, que nem o meu professor de trova, que eu me espelhei muito, Zequinha Silva, é um radialista aqui, Zequinha Silva tem setenta e poucos anos de idade, é radialista a vida toda, é um grande trovador, um grande radialista, que é uma pessoa de bom coração. Já que eu estou espichando, eu vou lhe falar dos restos. Leôncio Amaral é cria aqui da minha cidade, é neto do saudoso Leão da Serra, grande trovador, filho do seu Turíbio Amaral, grande trovador, Leôncio Amaral, cria daqui, preto limão, trovador também que era conhecido, gato preto, rebente de ouro, fiado serrito, eram todos aqui trovadores do passado que não apareceram na mídia, que não apareceram na mídia, nem o Leôncio Amaral foi embora daqui para o litoral, é cria daqui, sempre vem nos visitar, então aqui é chamado o berço dos trovadores, próprio Zequinha Silva, que o nome dele é José Marcos Melo da Silva, mais conhecido por Zequinha Silva, é campeão de Enarque, primeiro campeão do Enarque, se eu não me engano, foi Zequinha Silva, é campeão da coxilha nativista, é um trovador redomado, pai dele, seu Manuel Argola, Manuel Argola, fazia verso, no tempo que só existia a prova canteira, o homem cantava a noite inteira, era conhecido por Manuel Argola, por que Argola? porque ele não errava um tiro de laço, era o maior laçador que existia na nossa terra, então apelidaram Manuel Argola, por que? Largava o laço, estava na argola, na vaspa do bicho, então a minha terra aqui tem diversos valores na música, diversos valores na trova, e pena que talvez algum jovem ainda, que nós teríamos aqui, não tenha oportunidade, porque não surgiu ainda um talento jovem na trova aqui na minha cidade, isso que eu sinto muito, nós não temos um Rio Almeida, nós não temos um Turco Chaves, nós não temos um Bugio Novo aqui na trova que estaria surgindo, mas é o berço dos trovadores da minha terra, seu Giba. Mas quem sabe tem algum que está escondido, nós vamos acabar descobrindo esse guri novo, né? Quem sabe, quem sabe, o meu guri eu tentei aqui, mas não deu certo, o meu não deu certo, na gaita ele vai, agora para cantar não deu certo, mas com certeza temos muitos talentos escondidos, muitos talentos anônimos que não aparecem, com certeza o dia que aparecer, nós vamos ter uma surpresa muito boa. Eu já ia perguntar do seu guri se o seu falou que ia apresentar ele, se o jogo quiser apresentar ele na live, pode apresentar, não tem problema. Ele, no momento, ele não está, mas daqui a pouquinho ele vai chegar, eu vou fazer ele puxar uma gaita para o senhor aqui. Ok. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Olha, nós temos um tempinho, quando chegar próximo ao final, aí eu quero falar para o senhor, mas talvez daqui eu chegar e apresentar ainda. Exatamente. mas eu gostaria que o senhor me falasse um pouco da sua criação, desde a infância até agora. Muito bem. Eu nasci num distrito aqui, porque a cidade aqui, ela tem em média de 30 mil habitantes. É uma cidade que ela era conhecida, como eu lhe frisei no início da entrevista, a capital do Gado Choroleiro tinha muitas fazendas e uma cooperativa muito grande aqui que empregava muita gente. essa cooperativa acabou falindo, então não funcionou mais e a cidade ficou meio que quase sem emprego. Todo mundo, a maioria dos jovens tiveram que sair daqui. E comigo, eu nasci no interior. Hoje é emancipado, chama-se Pinhal Grande. Era um distrito de mil habitantes, eu nasci lá. Minha família, meu pai, Sartori, italiano, veio da Itália, eram 22 irmãos, de um pai e de uma mãe só, 18 homens e 4 mulheres do lado da família do meu pai. Minha mãe, família Soares, brasileira. Eu nasci nesse interior que eu lhes digo, de Pinhal Grande, com 6, 7 anos de idade, eu vim para a cidade que é Júlio de Castilho. Aqui hoje, no momento, eu passei a minha infância, estudei, aí como a gente não tinha muito recurso, com 15 anos de idade, eu já tive que trabalhar. Eu já tive que trabalhar, já tive que me virar por conta própria, graças a Deus, eu servi o exército, eu servi o exército. Eu tinha um sonho de comprar um caminhão, quando eu era, meu sonho era ter um caminhão na vida, consegui, consegui. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi em 2014 a minha mãe, perdi meu pai em 2010. Então, hoje, eles não estão mais entre nós. Eu sou casado, tenho uma esposa e tenho somente esse menino que é gaiteiro, se chama Luiz Henrique, tem 11 anos de idade. Nós moramos aqui praticamente no centro da cidade, tem um provador aqui que, quando sai festival, vem aqui, já na minha casa, conhece aqui. Estamos uma família bem unida. como todas as famílias, enquanto a gente tem algum problema, temos, lógico, nada é um mar de rosa, seu gente. Mas, graças a Deus, somos muitos católicos, somos muitos unidos e de bom coração. Tem uma coisa que me pega do meu lado sentimental, emocional, é eu sou apaixonado e tenho um coração enorme para tratar criança e animais. eu sou muito pelo lado dos animais, eu sou defensor da causa animal, eu às vezes aqui me incomodo, eu não meço esforço para ajudar qualquer tipo de animal e criança. Então, eu tenho um coração muito bom, às vezes bom até demais, se o senhor entende. E hoje eu estou com neonatilipisado com 50 anos de idade, sou do signo de aquário, sou de aniversário agora em fevereiro, estou na vida assim, estou bem colocado, graças a Deus. Não sou rico, mas tenho para viver, tenho a minha família que é a riqueza maior, que é o bem maior, tenho um guri que eu sonhei que esse guri fosse gaiteiro, que o guri está me correspondendo, então, isso me deixa muito feliz, e a vida é assim, estou com meus 51 anos, mas estou sempre alegre, dando risada, e tenho muitas amizades, sou muito conhecido, e eu sou grato por isso, porque a melhor coisa que um homem pode ter na vida é a amizade e carácter, e isso nos torna grandes. Com certeza, mas parabéns, eu queria falar, eu perguntei do seu guri, porque o senhor me mostrou um vídeo dele tocando, pela idade dele, o dedinho dele é rapidinho naqueles botões, naquelas teclas ali, viu? Ele é rápido, ele tem os dedos compridos, ele é magro, eu tenho 1,80m de altura, ele já está da minha altura, quase. 11 anos, quase a altura do senhor, então, eu tenho 1,80m de altura. Pois é, mas, sim, tomara que ele chegue com o tempo da gente, eu ver, eu conheci ele também. Vai chegar, vai chegar, eu vou botar ele para puxar uma cordona para o senhor aqui, fazer um verbo para o senhor. Mas antes que ele venha, o senhor gostaria de fazer uns versos? O senhor que escolha, o senhor pode pedir o repertório, pode pedir o tema, pode pedir o estilo, que o maior prazer que eu tenho é atender meus amigos. Eu vou dar um tema para o senhor, que eu sempre dou para as entrevistas, se o senhor observar em alguns serviços, eu sempre dou esse tema de Facebook. Facebook, Facebook é um tema que a gente tem que falar porque é um tema que hoje faz parte da vida da gente. Facebook. Isso. Vamos lá, então. O senhor quer no qual é estilo, tio Rico? No estilo que o senhor puxa aí, que o senhor acha melhor que o senhor. Me pediste este verso e eu não fico para trás. Hoje o Facebook está estampado até nas páginas dos jornais. E o verso do velho Sartori atinge os quatro cantos cardeais. E hoje a gente revive e eu acho que ninguém mais sobrevive sem as redes sociais. Muito bem. Sem as redes sociais. Este é meu ponto de vista. O senhor me concedeu o espaço e eu estou otimista. Quero cantar desse jeito porque eu sou um bom artista. E sem fazer truque através do Facebook que sai a nossa entrevista. muito bem. Parabéns pelos versos. Muito obrigado. Também eu gostaria de falar aqui com o senhor. Eu sempre tive um um desejo de um dia eu conseguir falar com o senhor José Estivalete. Eu tenho assistido algumas provas dele e algumas entrevistas dele ou alguma coisa assim que ele falou. E eu quero ver se eu consigo fazer uma entrevista com o senhor José Estivalete. grande ser humano grande pessoa grande homem de caráter grande trovador grande artista. E outra para falar no dele ele é vovô novo agora. Nasceu o netinho dele agora. Nasceu o netinho. É vovô está fresquinho o vovô Estivalete. Isso. Dá os parabéns para ele. Exatamente. Parabéns ao vovô Estivalete que esse netinho venha com saúde e com certeza e dê muita alegria para esse vovô aí. Um vovô campeão e um ótimo repentiço. Pessoa da qual eu tenho orgulho de ser amigo e me espelho muito. Tem um outro trovador aí no Rio Grande do Sul também que eu vejo que ele é muito bom também é o Valdomiro Melo. Valdomiro Melo é o que nem diz o outro ícone da prova. É um trovador que é muito rodado é um trovador que tem bagagem é trovador que cantou com teixeirinha é trovador que cantou com formiguinha isso é trovador da velha guarda é um homem de raciocínio rápido e é um homem que a gente não tem o que dizer não tem que elogiar porque esse merece o nosso elogio merece o nosso carinho merece o nosso respeito grande Valdomiro Melo e o senhor sabia que o inventor da trova estilo Gil do De Preto foi Valdomiro Melo? Isso o Janizinho acabou me falando a respeito disso muito interessante exatamente ele que criou ele que criou esse estilo muito interessante o Gil do De Preto cantava em milonga e cantava em campeira ontem mesmo no programa criado de trova ele fez a reprise do programa criado de trova e colocou a trova de Valdomiro Melo e o Marco Aurélio aparece a trova e na muita audiência eles colocaram em mão e vai crescer mais ainda dois galos puros na trova dois mestres da trova que a gente tem que se espelhar em homens assim homens que trilharam o caminho que até hoje fazem sucesso são dois campeões a gente não tem nem o que comentar a não ser elogiar porque merecem eu fiquei muito triste eu chateado um dia atrás eu fiz uma entrevista com com o Marco Aurélio e por algum motivo a entrevista não gravou a entrevista e eu não consegui postar ela em lugar nem mais fiquei muito triste demais então estou aguardando a oportunidade agora de entrevistar novamente conversar com novamente e poder gravar gravar entrevista mas muito bom e o quero dizer o Marco Aurélio para quem não conhece ele pensa que ele é uma pessoa muito brava não é um de coração desse tamanho e muito humildade conheço ele pessoalmente jantamos 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 juntos já no CTG Taquarimbó na cidade de Tupã-Siretã onde tem um outro grande trovador que promove os eventos lá que o senhor deve ter ouvido falar Antônio Oliveira eu já ouvi falar grande trovador grande cantador grande trovador nós participamos de um evento no Taquarimbó e Marco Aurélio estava lá jantamos juntos Marco Aurélio que nem o senhor disse quem conhecer pessoalmente vê que é uma pessoa de bom coração é um ótimo cidadão uma pessoa boa de conversar conhecendo ele pessoalmente a pessoa chega às conclusões que é uma pessoa do bem o do Jardizinho do Dr. Cuxá não precisa não tem nem como eu falar porque eu sou grande fã deles dois eu sou amigo dele há mais tempo nas redes sociais então não tem nem como falar desses dois meninos o Jardizinho não sabe no programa não sei se o senhor consegue ouvir o Essência de Galpão do Celso Oliveira Celso Oliveira grande Celso Oliveira meu amigo aquele homem também pra mim é um encicloprédia também viu a família a família a família Oliveira Jardir Oliveira Jardirzinho Celso Oliveira tanto como a família Chaves Turco Chaves Cravinho Chaves Elisandro Cosser Chaves se dispensa comentários né esses são íconos da prova tem uma mente apurada rápido raciocínio de verbo são campeões por onde participo dispensa o comentário e só tem que receber elogio ficamos grandes outros trovadores que a gente não vai cometer o pecado né Tio Giba de falar nomes e não falar outros nomes juntando a um toda essa turma que vai em festival dispensa comentário nós temos Volnei Correia de Porto Alegre de Sapucaia do Sul que é outro grande astro da prova como tantas pessoas que tem por lá de Sapucaia João Barros outro grande grande trovador aqui morou aqui na minha cidade João Barros hoje resíduo em Santa Maria são pessoas que tem repertório para cantar como muitos outros trovadores que vem surgindo que merecem o nosso elogio muito bem então eu estou falando nesses nomes porque eu percebo que o senhor conhece bastante o trovador pode me ajudar mais pode nos ajudar mais em esplanar e através de nós que começam comentando o nome deles se um dia eles ouvirem a nossa entrevista é um racioporto o Sator ou o Tio Giba falam no nosso nome então é sinal que eles estão atentos a ouvir e como nós definimos a tradição mesmo nós temos mais é que lembrar do povo da terra do Rio Grande eu para que veja quase me sinto um gaúcho também tento conversar com vocês com certeza o senhor uma hora vai ter que vir nos visitar aqui no Rio Grande do Sul e esses nomes que nós estamos citando aqui como muitos outros nomes que tem na fronteira Luciano Quines também é um grande trovador e na fronteira é um jovem que tem muito talento também campeão do festival a fronteira pegando nossa região da fronteira região de Porto Alegre região da terra tem muitos nomes bons tem muitos nomes bons tem um grande pajador em Porto Alegre Adão Bernard Adão Bernard é um grande pajador também tem muitos trovadores acho que o nosso gaiteiro chegou eu eu comecei com um pessoal talvez vocês ouviram falar do Pinhão de Pinhão no Paraná de Pinhão no Paraná eu comecei com ele que está no grupo disse que eu deve ter assistido essa entrevista com o Antônio Mentira e o Graxaim e o outro rapaz aqui é o Cume do Baitaca rapaz esses caras são muito bons demais também Graxaim o Graxaim eu assisti a sua entrevista eu fiz a semana passada com ele né não eu vou falar em entrevista eu vou marcar em entrevista brevemente com ele eu fiz o Valdomiro Garcia o senhor não conhece o Valdomiro Garcia do Paraná o Valdomiro Garcia eu conheço alguma coisinha dele grande trovador grande trovador o nosso gaiteiro chegou o senhor quer escutar uma 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 marca quero sim quem sabe o senhor fala Luiz Henrique faz favor pega essa cordeona se apresenta aqui dá boa noite pro nosso amigo Giba senta aqui do lado do pai vamos ajeitar esse homem aqui é bom senta aqui do lado pega pega essa essa cordeona senta aqui senta aqui dá uma boa noite pro seu Gilberto boa noite boa noite Luiz Henrique seja bem-vindo quero dizer pra você que você pra mim é um grande gaiteiro tem ouvido você tocar viu agradece ele ele é meio encabulado com o microfone é diferente do pai é diferente do pai Meta Gaiten puxa o estilo Gildo pra nós puxa Gaita Guri e chegue mais pra perto tem rimas nessa ideia a ideia e a ideia não é um deserto se hoje eu quebrar cantando eu dou a volta e conserto e aproveitando o espaço mando meu sincero abraço ao meu grande amigo Gilberto mais um meu grande amigo Gilberto esse é meu ponto de vista ver Luiz Henrique na cordeona isso me deixa otimista seguindo o caminho do pai vai ser um grande artista por isso é que eu dou valor desejo agradeço o senhor por dar essa entrevista mais um por dar essa entrevista minha ideia não se embucha estilo o Gildo de freita essa gaita ele puxa meu verso sai rápido igual um tiro de garruxa e o senhor é um saura esperto e eu agradeço Gilberto por incentivar a prova gaúcha fecha a gaita gaiteiro olha aí seu Giba muito obrigado eu vou mandar esse guri se o senhor me permite o espaço tocar uma marca para o senhor pode colocar deixa eu acreditando na tela acabei toca 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 rosa faz duas voltas e Olha aí, Tio Givo, o gaiteiro está quase se formando. E tocou a música conhecida. Essa música é muito antiga, dos Bertuzzi, se chama O Que Tem a Rosa. É uma música muito antiga, muito antiga. Eu conheço ela com as irmãs do Galvão. Exatamente, ela é dos Bertuzzi, aqui no sul das irmãs do Galvão. Foi regravada por muitos artistas. Ele toca aqui, o Givo, o Givo tem os dedos dele, o senhor viu que ele tem os dedos ligeiros ali. Tem. O senhor viu que os dedos cumpridos... Eu não sei se você percebeu, quando ele estava tocando, eu estava cantando baixinho. Tem a música aqui também. Ah, o senhor gosta. O que tem a rosa, o senhor gosta. A gente canta ela das vezes aí. Mas ele tem repertório de tocar umas músicas aí, senhor viu. Ok. Mas muito obrigado, Luiz Henrique, é isso? Luiz Henrique. Muito obrigado pelo troco da gaita, por ter acompanhado o pai nos veste, parabéns. Continua assim que você vai ser um bom gaitaí. Muito obrigado da minha parte, o Givo, ele lhe disse obrigado, ele é meio encabulado também. Tá bom, agora tranquilo. Eu vou, depois, quando eu postar o vídeo, eu vou colocar o nome dele, depois eu lhe mando o nome dele certinho, eu lhe mando o nome dele certinho, eu lhe mando, com certeza, será um prazer. Mas o meu amigo, até que chegou a tempo, está quase chegando ao final da nossa entrevista, mas eu gostaria que eu, se o senhor pudesse fazer uns versos, não precisa citar o nome de todos os trovadores, porque pode esquecer de alguns, pode dizer o nome de alguns e depois no verso eu coloco o nome de todos os trovadores do Rio Grande e agradecer por manter a tradição. Me criei no Rio Grande, nesse estilo bagual, Trovadores do Rio Grande, pra mim são um manancial e eu quero saudar a todos de uma forma em geral, de uma forma em geral, meu verso sai de dentro do peito, Para saudar os trovadores, É claro, você dá um jeito, Porque quem defende a trova, Merece o nosso respeito, Merece o nosso respeito, Não precisa que melhore, Cantando desse jeito, Sei que tem algum que me escore, E eu saúdo todos os trovadores, Em nome desse amigo Sartori, Em nome do amigo Sartori, Pra quem tá longe, Pra quem tá perto, Se não existisse a trova, Se não existisse a trova, O Rio Grande seria um deserto, Também agradeço o incentivo aí do meu amigo Gilberto, Do meu amigo Gilberto, Que incentiva os artistas, Que a cada trovador, Ele marca uma entrevista, E acompanha a cultura gaúcha, Aí do estado paulista, Um abraço a todos os trovadores do Rio Grande, Trovadores da velha guarda, Trovador da jovem guarda, Trovador que são campeões, Trovador que ainda não são, Trovador que tão trilhando a sua trilha, O amigo Sartori, Que é amigo de todos vocês, Do fundo do coração, Deseja saúde, Felicidade, E paz nesse momento de pandemia, Que Deus ilumine o caminho, De cada um dos senhores, De suas famílias, Eu não poderia citar o nome, Trovadores, Porque eu ia cometer uma injustiça, Que vou lembrar de alguns, Vou esquecer de outros, E o tempo é curto, Tio Gima, Mas eu quero que todos, Os trovadores, Das mais diversas regiões, Litoral, Terra, Fronteira, Campanha, Se sinta abraçado, Através desse vídeo, Através dessa entrevista, E me permita, Em seu nome, Gilberto, Mais conhecido por Tio Gima, Ainda em Budazar, Interior de São Paulo, Um homem que incentiva a cultura gaúcha, Um homem que através do seu canal, No Youtube, Através do seu grupo, Provas do Sul, Está sempre alimentando a cultura gaúcha, Com entrevistas, Com postagens de alto nível, Tio Gima, Só tenho que agradecer, Agradecer pela sua amizade, Agradecer o senhor, Agradecer meus irmãos, Os trovadores, Que vão gostar dessa entrevista, Agradecer os grupos, Do qual eu participo, Escola de Trovadores, Os Sauros da Fronteira, Grupos, Trovas e Cantigas, E alguns que no momento, E eu mais uma vez, Fico, Olha, Agradecido, De poder mostrar, Um pouquinho do que eu tenho, Um pouquinho do meu talento, Que eu tenho, Que é pouco, Mas o pouco que eu tenho, Eu agrado meus amigos, E me sinto contente, Muito contente, Desse momento, Com toda a dificuldade, Que nós passamos no mundo, E no planeta Terra, De poder estar aqui, Dando essa entrevista, Para o senhor. Eu que agradeço ao senhor Luiz, E antes de terminar, Eu quero citar aqui, Eu não sei se o senhor chegou a ver, Um vídeo de trovas, Que eu fiz com o Gil Novo, E com o Galo Branco, Ele, Eu perguntei, Para o desafio, A ele, Se eles gostariam de fazer, Um vídeo comigo, Uma entrevista, Com o trovano, E os dois moleques, Trofados, Por que? Galo Branco, Bom também, Um abraço para o Galo Branco, Outro jovem, Que tem mais talento, Por que? Que eu quis falar do Galo Branco, Porque ele nunca, Fez entrevista comigo, Eu vou cantar com o primo, New Alive, E, E muito bom, E o moleque, É muito esperto, Na travou do martelo, O Galo Branco, Muito esperto, Já tive o prazer de escutar, Mas, Meu amigo, Muito obrigado, E quer dizer a você, Que estou muito contente, Por, Essa entrevista, Por ter conversado com você, E ter aprendido muito com o senhor, Sou uma pessoa muito humilde, E, Para mim, É um grande trovador, Olha, Tio Giba, Eu só tenho a que agradecer, Quem ficou muito contente, Quem no momento está feliz, Sou eu, Por dois motivos, Por poder lhe dar essa entrevista, E por saber, Que existem pessoas, Igual o senhor, Que mesmo estando, A mil e poucos quilômetros, Em distância do Rio Grande do Sul, O senhor está aí, Incentivando a trova, A cultura gaúcha, E está batalhando, Para que a nossa trova, A nossa cultura, Não morra, E isso, É muito importante, E me deixa muito feliz, Um abraço, Meus amigos trovadores, Um abraço, Ao senhor, Sempre estarei à disposição, Para o que o senhor precisar, Porque aqui no meu rancho, Não tem tramela nas portas, Para ser meus amigos, Quer dizer também, Que o meu canal no YouTube, É Trovas do Sul, E é de seta, Por que que é Trovas do Sul, E é de seta, Porque lá, É postado, Coisas do Rio Grande, E também, Coisa da cultura, Da viola caipira, Coisa da viola caipira, Então, Muito bom, Outra coisa, Eu vou entrevistar, Esses dois lados, Para que a tradição, Não venha a cair, E sempre continuar, A viola caipira, Também é raiz, E isso também, Não pode morrer, Porque os grandes, Violeiros, Aí do estado, São Paulo, Goiás, Nordestinos, Também, E tem a viola caipira, Também, Isso é uma coisa, Que não pode morrer, Parabéns mais uma vez, Por tudo que o senhor faz, Muito obrigado, E um bom anoite, Para o senhor, E o senhor, Possa proteger o senhor, E sua família, Amém, Igualmente, E até uma próxima oportunidade, E um abraço a todos, Muito obrigado, Pela oportunidade, Ok,